Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Eu sou a professora Bruna Fiore, coordenadora de projetos do Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão do Centro Paula Souza. Caros professores, estamos todos passando por um momento atípico e certamente essa situação tem mexido muito com o nosso contexto profissional e pessoal, nos gerando muitas dúvidas, aflições e incertezas, nos trazendo também alguns medos e até mesmo insegurança, pois nos perguntamos a todo momento o que faremos e como faremos para passarmos por essa pandemia da melhor maneira possível e ainda tendo que reestruturar toda a dinâmica e metodologias que já havíamos planejado para as nossas aulas, envolvendo os nossos alunos e a comunidade escolar. Como já é de seu conhecimento, o Centro Paula Souza tem trabalhado incansavelmente para que possamos atender as necessidades dos nossos professores e alunos de forma remota. Sabemos que iremos trabalhar com a plataforma Microsoft Teams e você deve estar se perguntando como fazer para que meu aluno se sinta pertencente a um novo ambiente escolar, que excepcionalmente será remoto. Sendo assim, o Centro Paula Souza definiu várias estratégias para que pudéssemos atender as necessidades dos estudantes e dos professores. Uma das trilhas que foram pensadas é a utilização do recurso Masterclass, onde convidamos renomados especialistas para palestrar sobre os temas atuais. Assim, essa Masterclass possui em média 20 minutos e será seguida de uma sessão de perguntas dirigidas ao nosso convidado. Para apresentar o tema, o acolhimento na jornada do aluno, nas atividades remotas, convidamos Fernando Estima, que é mestre em hospitalidade, comunicólogo, professor e pesquisador do Centro Universitário Senac. O Fernando, por meio de sua experiência enquanto professor e profissional de hospitalidade, vai nos ajudar a entender como o acolhimento pode interferir na construção de relação de confiança e compromisso entre professores, alunos e comunidade escolar, por meio da jornada que eles terão conosco na plataforma Teams. Professor Fernando, seja bem-vindo ao nosso ambiente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e é uma honra tê-lo conosco. Professora Bruna, eu que queria agradecer, para mim é um momento de extrema gratidão eu poder estar com vocês nesse período de turbulência pelo qual nós estamos passando e eu poder contribuir um pouco com a minha experiência para ajudar, para auxiliar nós todos, nós todos professores nesse momento que a gente está atravessando. Então, queria muito agradecer, é uma honra para mim estar nesse momento com vocês. Nós é que agradecemos, eu tenho certeza que a sua experiência vai ajudar e muito os nossos professores nesse momento de tantas incertezas, né? É verdade, eu queria saudar todos os professores, vocês sabem, eu também sou professor e a gente tem visto muito essas matérias, né? Com os profissionais essenciais, claro, os médicos, os enfermeiros, todos eles profissionais da saúde, matérias com os profissionais que estão trabalhando com a questão da alimentação e tantos outros, mas eu tenho pensado bastante também no nosso papel essencial como professores nesse momento, né? De que o nosso ofício também é essencial para a mudança, para a transformação e para que a gente possa ter um país melhor. E é isso mesmo. Professor, eu gostaria então agora que o senhor pudesse contribuir um pouquinho, falar um pouquinho para nós sobre a importância do acolhimento dos nossos alunos nesse período, não só para os nossos alunos, mas que deixasse também uma mensagem para os nossos professores, né? Contando com a sua experiência, com aquilo que você tem vivenciado, que já vivenciou, para que eles possam se sentir mais acolhidos. Claro, um prazer, Bruna. Queridos professores, eu dou aula, sempre na minha vida como professor, eu procurei ser um professor que acolhe os alunos. Eu não sei se isso é uma receita, eu também não quero parecer aqui dar uma receita de bolo, queria compartilhar minha experiência e tomara que ela ajude os alunos e os professores nessa jornada. Então, eu mesmo, há 20 anos, quando a gente não tinha essas questões de internet, de celular, da maneira como a gente tem hoje, eu sempre fui um professor que procurei estar perto dos meus alunos. Eu acredito no amor e no carinho como uma forma de aproximação, como uma forma por onde a educação tem que caminhar. E, claro, eu acho que isso não diz isso da maioria de nós, professores, mas todos vocês sabem o quanto ele é complexo para que a gente torne esse discurso materializado. Então, eu sempre coloquei meu celular na lousa, eu sempre fiz listas com nome de alunos, quando a gente tinha as listas do Yahoo. Então, eu sempre procurei escutar meus alunos. Eu, por exemplo, quando um aluno fala assim para mim, olha, eu não trouxe esse seu trabalho porque minha avó ficou doente. Não passa pela minha cabeça que ele está mentindo para mim, que aquilo é um truque. Eu sempre construí uma relação, mas de muita aproximação com os meus alunos. Nunca me arrependi disso. Nunca, nesses 20 anos, outro dia eu estava fazendo um cálculo que são 20 anos, mais ou menos 400 alunos por semestre. Mais ou menos, 300, 400 alunos por semestre. Então, aproximadamente 800 alunos por ano. Em 10 anos, seriam 8 mil alunos. Em 20 anos, aproximadamente 16 mil alunos. É um número gigantesco do qual eu me orgulho muito. E nunca, nunca, nunca essa aproximação com os meus alunos e alunas teve outro caráter que não fosse o educativo. Porque é uma plataforma de amor para que a educação aconteça. Eu falo isso porque, para nós, professores, muitas vezes há uma incompreensão daquilo que é afeto e amor pela sociedade, que confunde isso com outras questões. Mas diz, se ele ama os alunos, como é que ele vai avaliá-los, né? Se ele tem esse carinho pelos alunos, como é que ele vai dar bronca? Então, como é que ele vai colocar as coisas nos trilhos? E, para mim, é claro que é complexo, mas sempre foi uma questão importante comigo e com os meus alunos. Eu aprendi isso dos meus professores. Eu, a primeira vez que fiz a pós-graduação, tive um grande professor que também acolhia minhas dúvidas. Eu sempre fui um privilegiado em relação aos meus professores, sempre fui muito curioso como aluno, quando era jovem, na universidade, no mestrado, inclusive. Então, eu sempre fui um questionador, eu sempre fui curioso com os meus professores e sempre fui acolhido por eles. Sempre eles trouxeram um livro que fazia parte da minha vida, sempre eles trouxeram um filme que podia me ajudar. E mesmo nas questões mais psicológicas, mais de questões mais de inteligência emocional, de comportamento, mais comportamentais, eu sempre tive professores que me auxiliaram muito. Então, eu também me sinto na obrigação daquilo que eu recebi dos meus professores e eu também compartilhar com os meus alunos. Então, isso foi sempre um comportamento meu. Eu, às vezes, sou até criticado por alguns pares meus que falam Ah, mas quem age assim não age sério. Nós temos que ser como os médicos. Os médicos sabem fazer uma separação entre o paciente e o médico, né? Eu, quando vi os professores, alguns colegas nossos falam isso para mim, eu sempre reflito muito, mas eu fico pensando Ah, eu não gosto desses médicos que se separam dos pacientes. Eu não acredito no distanciamento. Eu acho que nós temos que buscar um distanciamento. Mas é uma busca utópica. O distanciamento nas relações humanas, ele não existe. Então, é claro que um professor que prega algo, até como eu estou compartilhando com vocês, às vezes tem um aluno que não compreende, às vezes é mais difícil lidar com os colegas. Mas, de uma maneira geral, nesses anos todos, aquele aluno que é assim que você faz o trabalho, ou que, de alguma maneira, não está prestando atenção na aula, eu procurei chegando nele de um jeitinho, assim, descobrir por que ele está daquela maneira, descobrir o que está incomodando nele. Geralmente, eu descubro com diálogo, escutando. E, geralmente, tudo isso se transforma em uma relação incrível. Mas, claro, mesmo com toda essa experiência de 20 anos, com esse número grande de alunos que eu compartilho com vocês, que a minha vida se misturou a deles, eu nunca tinha vivido na minha vida algo tão complexo como esse momento de pandemia que nós estamos. Primeiro porque, lá na instituição onde eu trabalho, nós temos ensino IAD, ensino à distância. Então, tem alguns professores, algumas disciplinas, que são à distância, cursos que são à distância. Mas, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento da pandemia, não tem relação com essas disciplinas que são à distância, né? Só para vocês entenderem, assim, lá nos cursos em IAD, os cursos vêm com as matérias prontas, o professor, ele, claro, aplica na prova, ele conversa com os alunos, mas é um conteúdo que, para que ele seja massificado nos cursos em IAD, ele vem todo pronto. As aulas, os vídeos, as aulas, a bibliografia. E o professor, ele está ali presente. A gente até faz alguns eventos com esses alunos à distância, alguns eventos presenciais para aproximação, mas é diferente disso que a gente está fazendo agora. Porque, quando nós começamos o semestre, acho que vai acontecer a mesma coisa com vocês agora, eu tinha um plano de ensino, tinham ideias daquilo que eu ia fazer com a aula, e eu tinha a nossa rotina, né? Como o nosso ofício de entrar e sair da sala de aula, de atender os alunos. Eu tenho alguns orientando de trabalho de conclusão de curso, de projeto integrador, de iniciação científica. Então, tinha uma agenda de trabalho com esse... Tem uma agenda de trabalho com coordenação, com a reunião. Então, isso é o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia do nosso ofício. Agora, imagina o que aconteceu agora no começo. Nós fomos para uma experiência que ela tem um pouco da plataforma, um pouco da base do IAD, mas é uma experiência completamente nova, né? Ou seja, nós estamos usando uma plataforma, uma plataforma, essa plataforma... Como vocês vão usar o Microsoft Teams? Nós estamos usando... Nós temos uma lá que a gente chama de ambiente virtual, né? O Blackboard. No lugar onde eu sou professor, na instituição onde eu sou professor. E nós estamos utilizando essa ferramenta, que ela tem muitas possibilidades. Mas uma das possibilidades dela se chama webconferência. É uma aula. Então, eu começo a aula exatamente no mesmo horário, que está no meu calendário de trabalho, né? E começo essa aula no mesmo horário e com os alunos ali, né? Com todos eles. E, claro, as sensações são das mais diversas, assim. Porque como eu estou mostrando a minha casa para eles, né? Porque eu estou fazendo isso de casa. Eles também estão mostrando a casa deles, né? Então, tem todas essas questões, assim. Outro dia, eu estava dando aula e entrou um cachorro, assim, né? Abraçar o aluno. Ou alunos e alunas de pijama. Alunos sem camisa. Barulhos das casas, né? Então, claro, não só das delas deles, mas da minha também, né? Eu também tenho mostrado a minha casa, o meu ambiente para eles. Então, só nisso, essa questão do acolhimento já muda bastante, muda bastante. E, além disso, eu vou contar coisas para vocês, assim. Eu tenho 58 anos. Não que eu seja uma pessoa contra a tecnologia. Muito pelo contrário. Eu tenho celular, tablet, computador, Netflix, essas coisas todas. Eu me sinto, na verdade, bastante desconectado, assim, com a tecnologia. Mas foi uma rotina completamente rente, a qual eu estou agora envolvido. Eu e todos os professores e os alunos da instituição onde eu trabalho. Porque, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês. Estava até contando para a professora Bruna. Eu, lá na instituição, eu tenho uma estação de trabalho, onde eu tenho um computador, é um PC. E tem uma equipe. Se eu tenho algum problema, essa equipe entra imediatamente em ação para me ajudar, me socorrer e tal. Então, é uma situação muito confortável. Quando eu vim ter a aula aqui em casa, eu tinha um notebook. Tenho esse notebook. Eu comprei ele em 2014, tem seis anos. E sabe que essas coisas que você compra, eu deixei ele aqui em cima da minha mesa, aqui em casa. Mas eu nunca, não tinha tempo que eu não usava. Mas muito tempo. Porque sou professor 40 horas, passo oito horas por dia ou mais lá na instituição onde eu trabalho. E depois, para essas coisas do dia a dia, assim, eu uso mais o celular. Então, estava com esse notebook encostado aqui em casa. E, de repente, eu vejo que essa ferramenta é a ferramenta mais importante que existe dentro da minha casa hoje. Aquela que vai me conectar com a instituição onde eu trabalho, com os alunos, com as questões administrativas. E daí as dificuldades de mexer nesse computador. Por exemplo, vocês vão rir agora. Até a tecla Ctrl-C, Ctrl-V, que é a coisa mais natural do nosso dia a dia, quando você quer buscar um material, quando você quer pegar alguma coisa. Até isso, nesse computador, ela é uma tecla diferente. Ela se chama Command nesse computador que eu tenho aqui. E eu, no primeiro momento, não sabia nem como usar o Ctrl-C, Ctrl-V. Não sabia que eu tinha que baixar um outro servidor para poder ter a festa. Estou contendo para vocês, assim, no primeiro dia, nos dois, três primeiros dias, eu senti uma angústia. Mas uma angústia terrível. Porque imagina você ser uma pessoa, como eu falei para vocês, muito afetivo, muito amoroso. E precisar estar em contato com os alunos e não saber mexer no computador. E também, claro, a instituição onde eu trabalho fez alguns cursos online, alguns cursos. A gente tinha feito alguns cursos presenciais antes dessa pandemia sobre como usar o ambiente virtual. Mas não, nessa intensidade. Então, também uma coisa... Eu tenho professores, a colaboração entre os próprios colegas. Então, eu tive muitos amigos, professores, mudarem de tecnologia ou de outras áreas, que começaram a gravar tutoriais de como usar tudo. Mas mesmo eles gravando, eu tinha que estudar e mexer no novo computador. As questões também que, às vezes, a internet da nossa casa não é tão possante como a internet do nosso trabalho. Então, tudo isso, na primeira semana, foi de uma angústia. E também, depois que eu entrei, venci essas barreiras que eram tantas. Por exemplo, onde está o arroba, sabe? Onde está a interrogação e a ajuda do nosso... Porque, assim por diante, eu acho que no começo, na primeira semana, vocês vão sentir esse impacto forte. Depois, eu acho que também tem uma outra questão importante, assim, como conselho para quem já passou por isso, você reservar um cantinho para você fazer essas coisas na tua casa. Porque é preciso ter um canto, é preciso ter um lugar onde você tem os livros, enfim, um lugar. E também, claro, as questões todas de higienização desse lugar, né? Eu sempre, antes de começar a trabalhar, agora passo um produto, assim, na mesa, no computador. Então, tudo isso é uma nova rotina, né? Que vai se apresentando na tua vida. E isso eu estou falando só de muita gente, né? Porque ainda não entrou o outro, que é a parte tão importante quanto, né? Que são os nossos alunos. E daí, essa segunda parte, quando eles entraram, assim... Eu já... Eu acho que vai acontecer isso com vocês. Você já quer ir logo para o conteúdo, né? A aula é sobre... Está com a assessoria de imprensa. Vamos lá falar sobre isso. Mas os alunos vão ter muita necessidade, muita necessidade de matar a filha. De falar das polêmicas que a gente tem visto. Essas polêmicas todas, as quais o nosso país está inserido. E você precisa... Se eu puder te ajudar, que eu acho que é para isso que essa... Serve essa gravação. Se eu puder facilitar um pouco esse processo de vocês todos, professores. Escutem os alunos. Tenham paciência. Não fiquem ansiosos, assim, para dar o conteúdo. Eles vão precisar da gente, sabe? Eles têm muitas dúvidas. Eles têm muitos medos. E outra coisa que você precisa botar muita paciência, assim, é que eles vão fazer brincadeiras, sabe? É claro que vocês sabem, eles também fazem brincadeiras na sala de aula. Mas na sala de aula, parece que a gente tem mais controle dessas brincadeiras. Então, por exemplo, em uma aula que eu entrei com uma turma, eles têm que entrar com o e-mail deles, né? E quando eles entram, aparece o nome do e-mail. Então, eles começaram a usar e-mails de brincadeiras, sabe? Que tinham nomes de políticos, brincadeiras, assim. Daí eu falei para eles, olha, eu sou super brincalhão. Mas é diferente você dar uma bronca, assim, com eles, com eles, a distância, assim, né? Então, tudo isso, na primeira semana, assim, foi terrível, terrível, terrível. Para você se acostumar, para você aprender com eles. E outra coisa, assim, que isso tem acontecido até agora, tem permanecido nesses 40 dias. E eu sempre deixei meu WhatsApp com eles, deixei meu telefone no primeiro dia de aula, na lousa, com eles. E sempre, nunca foi exagerado isso, nunca passou do limite. Às vezes, alguém que não podia vir à aula, mandava. Ou, às vezes, a representante de sala ficava com ele, mas o que aconteceu agora, nesses 40 dias, é que, além da plataforma, vocês vão estar usando o Microsoft Teams, eu me senti muito na necessidade de compartilhar meu celular com eles, o WhatsApp, além do meu e-mail. E eu não imaginava que tinham tantas perguntas, assim. E, professores, vocês sabem do que eu estou dizendo. Eu sempre digo que não tem nenhuma pergunta burra ou boba de um aluno, porque eles todos estão aprendendo, nós também temos... É nosso fígito ensinar. Mas, muitas vezes, coisas que você disse, assim, várias vezes, coisas que estão escritas, vão aparecer em forma de pergunta, sabe? Assim, professor, no WhatsApp, professor, é para fazer exatamente isso, desse jeito, sabe? E o que eu tenho acontecido comigo? Eu não responder na hora, assim, você... É chamar um pouco da tua paciência, assim, baixar um pouco da tua ansiedade também de responder. Não pensar, de falar assim, eu não falei isso, sabe? Na sala de aula, talvez, a gente dissesse assim, na sala de aula, presente a aula. Você não prestar atenção? Onde você estava? Eu já coloquei isso na aula. Eu vou pedir para vocês um pouco mais de paciência, assim, porque a minha sensação é que eles não estão buscando só a resposta para aquilo que está tão evidente. Eles estão buscando o nosso acolhimento como professores, como seres humanos, né? Então, eu acho que é um exercício de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, um exercício de se lembrar dos nossos mestres, de como eles nos ajudaram, porque se nós todos somos professores hoje, é porque muita gente colaborou para que nós nos tornássemos quem somos. Lembrar dessas coisas e exercitar isso com os nossos alunos. Vocês me perguntam, é fácil fazer isso? Então, é fácil. É mais cansativo do que estar na sala de aula. Eu tenho dado trabalho também para os meus alunos. Então, isso também, a correção tem que ser com mais delicadeza. Eu não estou dizendo que a gente é indelicado quando está no presencial, mas a distância, assim, desse jeito que a gente está nessa pandemia, é preciso corrigir com mais... É customizado, sabe? O Jando está escrevendo aquilo para o momento que ele está passando. Porque, vocês sabem, né? Acontece lá onde eu dou aula. Vai acontecer com vocês também. Muitos alunos não têm acesso à internet, a celular, a computador. Muitos deles frequentavam a house, ou faziam isso do trabalho, ou pediam o auxílio dos pais quando tinham que pesquisar. Isso está mais difícil agora. Então, é preciso ter uma paciência. O professor Paulo Freire fala uma frase que eu adoro, assim, ele fala, é preciso ser paciente impacientemente, né? Então, o que eu tiro dessa frase do Paulo Freire? Que, claro, nós temos uma necessidade como professores de ensinar, de compartilhar, de acolher nossos alunos. E nós, professores, isso dá uma certa impaciência, porque temos um planograma cumprido, como qualquer outro tipo. Mas também peço que vocês busquem muita paciência, muito amor, muito afeto, para que os alunos possam entender, passar por esse momento que nós estamos passando, na certeza, na confiança absoluta de que a educação é importante. Eu acho que, quando a gente faz esse esforço, e, de verdade, eu tenho feito um esforço, eu e muitos colegas, muitos, muitos esforços gigantescos, mas, quando acaba assim, você dá uma sensação muito boa daquilo que é uma crença para mim, para vocês, para a professora Bruna, que a educação transforma, que a educação é fundamental, que a educação rompe barreiras, que ela tira as pessoas da zona de conforto, que ela pode ser, nesse momento, uma grande tábua, plataforma de salvação nesse mar tão turbulento. Então, quando termina, sempre me dá uma sensação muito boa de desejo cumprido. Sim, é isso mesmo. Professor, eu quero agradecer muito por sua contribuição, que veio a elucidar a maneira de como nós iremos acolher os nossos alunos diante dessa nova jornada, desse novo cenário. E, sem dúvidas, quando nós estamos falando de acolhimento, existe uma relação de confiança entre as partes que estão envolvidas no processo e, se tratando na jornada do aluno, não é diferente, né? Então, a construção de uma relação de compromisso, ela é primordial para que os alunos e professores possam, juntos, seguir da melhor maneira possível essa jornada, não é? E, eu gostaria de fazer algumas perguntas agora, só para elucidar um pouco mais tudo o que a gente já falou aqui. Falando sobre a jornada do aluno, né? Nesse novo ambiente, como que a gente pode, é possível acolhê-lo mesmo distante, né? Mesmo não estando presente fisicamente, como que a gente pode acolher esse aluno nesse novo ambiente? Eu acho que, quando a Bruna fala de contrato, eu sou mestre em hospitalidade, né? Os autores da hospitalidade falam muito disso, né? Você firma um contrato nas suas relações. Às vezes, não é um contrato escrito, né? Ele é um contrato, às vezes, falado. No nosso caso, ele tem documentos, né? Esse contrato, o plano de ensino, os nossos contratos com as instituições onde nós trabalhamos. E também tem esse contrato humano, né? De acolhimento. Eu, com os meus alunos, nos primeiros dias de aula, eu sempre falo para eles desse contrato, né? Que existe. Que é o contrato de eu... De certo o que pode, o que não pode. Até onde devem ir os limites, as relações. Gosto de deixar isso muito claro. A grande questão é que a gente ainda não tinha pensado de como seria o contrato nessa nova situação que a gente vive. E, respondendo a sua pergunta, Bruna, eu, assim, eu acho que uma das coisas que mais precisa ficar claro nessa jornada do aluno é nosso compromisso. Então, eu, por exemplo, eu dei trabalho para os meus alunos. São muitos alunos. Eu acho que eu estou dando aula esse semestre para aproximadamente 300 alunos nos mais diversos cursos. Eu tenho lido com muita calma os trabalhos que eles têm feito para mim. Lido, refletido com eles e apontado as questões. Apontado as questões que têm que melhorar. E eu acho que, quando a gente faz isso, com a grandeza e a delicadeza e a energia que precisa ser feito, eu acho que o outro aluno percebe que é sério. Ele percebe que não é só o compromisso dele fazer e entregar, mas é o compromisso também de a gente devolver, dar o feedback. E, de verdade, eu nem acho que é um feedback só de notas. Você tirou cinco, seis, mas é um feedback mais complexo que esse, mais detalhado que esse. Eu acho que isso é uma das maneiras de garantir que essa jornada e esse contrato é de ambos os lados. Não vai adiantar você mandar trabalho para os alunos, eles fazerem mais ou menos, e você também corrigir mais ou menos, ou você está com mais ou menos. Não vai adiantar. Vai precisar ser intenso, do ponto de vista, profundo. Claro, isso vai ter uma mudança, mais energia, sua energia deles também, mas acredite em mim. Eu acho que, se eles perceberem que você está envolvido e, de uma maneira profunda, eu tenho quase certeza que eles também virão. Com certeza, é verdade. Bom, eu já ia até fazer uma outra pergunta, mas você acabou respondendo, da importância do feedback nesse processo de educação remota, porque muitas vezes a gente coloca lá alguma atividade, mas acaba não colocando o... Eu acho que... Professor? Oi? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Está ouvindo, desculpa. Eu acho... É que travou a sua imagem, mas só... Vamos ver se a gente consegue. Agora travou. Eu acho que... Eu estou vendo metade do seu rosto, professor, a gente tem que posicionar novamente o celular. Aí. Eu acho que agora... Melhorou? Isso. Melhorou. 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 Está ótimo. Eu vou refazer a pergunta, então. Então, eu emendei, eu vou emendar uma pergunta que eu tinha, mas você já acabou até falando sobre isso, da importância do feedback nesse processo de educação remota, porque muitas vezes o professor, ele coloca uma atividade, mas ele pode demorar muito para dar o feedback. Então, o que você falaria para... Qual é o recado que você tem para o professor com relação a isso, né? Os feedbacks das atividades, né? Colocar um prazo, vou responder até tal data, para que o aluno não se sinta sozinho, né? nesse processo. É, isso, Bruna. Olha, isso também acontece nas aulas, né? Às vezes o sinal fica um pouco falho. Vocês não fiquem desesperados. Às vezes o sinal volta. Então, não precisa necessariamente... O sinal, ele... Tenha calma, ele volta. Tenha paciência que ele volta. E... Deixa eu procurar aqui um lugar. Consegui? Uma coisa que eu acho muito importante nesse momento é uma palavra chamada flexibilização. Vamos dizer... Nossa, professor, mas eu estava dizendo agora que precisa ler o trabalho com atenção, que precisa corrigir os trabalhos, que precisa ter produtiva. E agora você vem falar de flexibilização. Parece algo... Uma contradição aqui na fala. Mas são duas coisas concomitantes. A primeira, você vai ter que mostrar muita seriedade para corrigir. É uma demonstração material daquilo que você fala. Quando você pedir um trabalho, quando você for dar o feedback, faça isso de uma maneira profunda, intensa. Mas e com aqueles que, por acaso, não fizeram? E com aqueles que vão falar assim... Eu posso... Tá bom, depois que você falou tudo isso, escreveu tudo isso, o senhor pode... Eu posso refazer? Ah, eu posso entregar o outro dia? Eu posso... Isso que eu estou dizendo, você vai ter que ser flexível, porque você vai ter que ter uma noção do contexto de tudo que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, isso me deixou tão surpreso. Eu tive uma aluna, não vou falar de que curto, mas uma aluna lá onde eu trabalho, que é uma universidade. Eu estava contando essa experiência com a minha aluna, que só para vocês entenderem, ela é do ensino superior. Ela, então, assim, me surpreendeu muito essa fala dela, porque ela não estava entregando os trabalhos de determinada disciplina, de determinado curso, e daí ela entrou em contato comigo por e-mail. Desculpa, por WhatsApp. Aí ela falou assim, professor, eu não estou... Eu ia te pedir desculpas, eu não estou entregando os seus trabalhos. Aí eu, com isso da minha pregação, de afeto ao amor, se colocar no lugar do outro, eu disse, mas por quê? Porque eu estava imaginando que ela não tivesse internet, não tivesse condições de ter um computador, algum mecanismo, alguma plataforma dessas que a gente está usando, e ela me surpreendeu muito a resposta dela. Ela falou assim, não, eu não estou entregando porque eu tenho medo de mexer na internet. Ela já está no terceiro internet. Aí eu pensei, medo? Mas pensei comigo assim, mas como assim medo, né? Porque ela já deve ter feito alguns trabalhos, já deve ter passado por isso. Mas ela me relatou um pânico, que ela, quando pensa nisso, já fica apavorada. Sabe assim, um medo de coisas novas? E eu não quero, assim, dentro de mim, eu não quero pensar em um pensamento, nossa, que absurdo! Um aluno, universitário, no terceiro semestre com medo. Eu fiquei pensando muito naquilo e comecei a pensar uma maneira de como eu poderia ajudar a romper esse medo. que é diferente na disciplina que eu dou. Mas ajudar, dizer para ela também, que eu também tenho medo. Como a gente pode vencer nossos dedos, né? Um ajudando o outro, sem querer julgar. Sim, é verdade. Professor, muito obrigada por sua contribuição. Eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos professores nessa retomada de suas atividades, né? Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E eu vou finalizar, né? A nossa palestra dizendo que com base em tudo que a gente viu até agora, né? Eu tenho a certeza que o acolhimento é uma necessidade inerente ao ser humano e que mesmo distantes fisicamente, nós poderemos juntos seguir em frente e tornar a nossa jornada, a jornada dos nossos alunos em momentos únicos e reflexivos de ensino e aprendizagem, possibilitando a oportunidade, né? De nós nos reinventarmos e nos readaptarmos. E tenho certeza que os nossos professores não estão sozinhos, né? Estamos todos no mesmo caminho. É isso. Muito obrigada, professor, por sua participação. foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. A honra é muito minha. E eu fico à disposição. Bruna, professores, queridos, se vocês precisarem, por favor, entrem em contato. eu acho que é o momento da gente compartilhar, é o momento da gente criar experiências. E eu sei que a gente tem pouco tempo, eu só queria terminar rapidinho contando uma questão que, em segundo lugar, algumas aulas têm sido incríveis à distância. ela tem sido, assim, de um aprendizado com cadernos dos alunos incríveis. As experiências de educação, as experiências profissionais podem ser incríveis também à distância. Depende muito de cada um de nós. É isso mesmo. Que bom. Obrigada, professor. Até mais. Um beijo grande. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos.